E aí gurizada, beleza? Estamos aqui na reserva Nedved Tiger para realizar a próxima missão do Dr. Anatoly E é a seguinte, ursos errantes número 2, que tem como objetivo, vá para as colinas de Varoulova Já foi concluído, aviste dois ursos pardos diferentes, beleza Então vamos dar uma olhada nos locais ali do vídeo anterior É, nessa aqui vou ter que ter um pouco mais de cautela Isso aí gurizada, tá aí nosso ursinho número 1 Bem tranquilo, daí eu já achei o raço de mais um aqui, um macho Pelo jeito ele tava perto Isso aí gurizada, demorei um pouquinho, mas encontrei o nosso urso Vamos ver aqui, não, não foi Aê, beleza Missão um pouquinho chata devido aos urs ficarem bem escondidos Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima missão, falou! Tchau, 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 tchau